Bom dia, um abraço meu povo, baianinho de vazeiro por cá viu, iniciando mais um vídeo aí pra honra e glória do nosso Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada sempre pra Deus meu povo, tamo aqui no Camarçari, descarreguemos, tamo aqui agora aguardando os procedimentos, ir pra um post ali pra guardar a programação né, hoje domingão dia das mães né minha gente, dia das mães aí, quero desejar um feliz dia das mães pra todas as mães aí que Deus abençoe grandemente as guerreiras que cuidaram dos seus filhos e cuidam ainda hoje né, um cheiro pra minha veinha especial aí pra minha mãe e pra minha esposa Jéssica que tá lá cuidando da nossa pequeninha né, que é uma mãe aí maravilhosa que cuida da nossa pequena e esposa de caminhoneiro né, ainda mais a responsabilidade né, por conta da ausência do pai da figura do pai e elas tornam-se mais presente ainda né minha gente, então um abraço aí minha galega, te amo muito, obrigado por cuidar da nossa pequeninha, por ser essa mãe maravilhosa viu, e pra minha veinha também aí ó, minha mãe mais de dois anos já que eu não, que eu não vejo ela, mas em nome de Jesus agora nós vamos se achar minha veinha, tá aqui um dia minha próxima folga aí vai ser lá no Juazeiro, nós vamos se abraçar aí em nome de Jesus, depois de já tá com três, três datas dia das mães aí que eu não vejo ela mas é assim mesmo né minha gente, tamo na luta aí as consequências da vida né mas tia muito minha veinha, que vai dar certo em nome de Jesus viu desculpa por ser meio ausente tipo, eu sou uma pessoa assim minha gente, eu considero muito minha mãe, minha esposa, todo mundo entendeu já que eu não sou muito de tá expressando em rede social, essas coisas entendeu mas o que vale é o coração da gente né não adianta eu postar no meus status, no meu instagram, de mãe e tal e depois eu não tenho aquela consideração entendeu mas eu liguei, eu conversei com minha mãe agora, pra ligar pra minha esposa entendeu, eu sou mais de falar beleza meu povo, aí tamo aí, descarreguei-me agora, domingão eu não liguei pra minha mãe, nem pra minha esposa ainda falei com minha mãe agora né e por conta da correria né entrei ali, era duas horas da manhã minha gente agora é onze horas da manhã e nós estamos aí, agora que saímos de dentro ali, descarregamento lá não dava internet, nem nada mas beleza joia viu, tamo junto aí feliz dia da manhã pra todas as mães desse Brasilzão aí que Deus abençoe grandemente e nós estamos por cá um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus que Deus abençoe grandemente cada um de vocês aí, com muita saúde, muita paz e um abraço aí pra todos os inscritos do meu canal aí que Deus abençoe grandemente tamo junto rapaziada até a próxima, se Deus quiser tchau minha gente